Bem amigos, é mais um dia de FIFA Ultimate Team aqui no canal, então deixa o likezão, vem comigo que pra quem acompanhou o primeiro episódio a gente foi mal Mas agora a meta é tentar melhorar aqui no Ultimate Team, tentar trazer alegria pra galera E rapaziada, se liga, ó, primeira partida a gente perdeu, cara, mas foi 2x1 e eu joguei, meu irmão, eu tô jogando, tá ligado? Vamos pra próxima partida já, sem falar muito? Eu já mostrei pra vocês aqui se o elenco pode disputar a partida Pera aí, deixa eu editar a escalação pra mostrar pra alguém que pode ter perdido o primeiro episódio e não viu como é que tá o nosso elenco aqui, né rapaziada? Ué, e o Tulhão Batata aqui na... quem que botou, quem mandou você jogar? Quem mandou? Será que o jogador ele perde um pouco do desgaste físico ou é só cartinha aqui, velho? Porque esse aqui, o que tomou de ripada o Camavingo, o que tomou de ripada na virilha no último jogo, mano? Os caras bateram, fizeram o pênalti nele Aí ó, vou botar o Blunk aqui pra jogar Botar o Blunk aqui pra jogar Vou jogar o técnico aqui na zaga Tá, a gente tem o Patrick aqui do Brasil Ah, mas eu tô com esse time aqui, eu ganhei umas cartinhas da hora, rapaziada Ó, tem o Morata, tem uns carinha bons, mano Meu time não tá ruim E o Camavinga aqui, né, velho? O Camavinga é um monstro E a gente também tem, rapaziada Eu esqueci de falar pra vocês, mas eu acho que eu tenho umas cartinhas no banco de reserva Que é umas cartinhas que a gente não traz pro jogo e fica lá, rapaziada Depois eu vou mostrar Vambora, vai começar Vou jogar hoje com o uniforme da França, meu irmão Porque o primeiro não deu muita sorte, meu irmão Joguei com o uniforme da Inter de Milão Rapaziada, eu bati demais Eu fiz 50 finalizações no jogo, consegui um golzinho E o cara fez 2x0, aí eu diminuí no final E que partida injusta, cara Sabe o que é o Caio Ribeiro ali, tá narrando E cabe mais, e cabe... E o cara não fazia nada É a culpa do Caio Ribeiro, eu vou tirar a narração dele Ah, peguei o cara gemadinho, meu irmão Peguei a criança que... Peguei a criança que chora pro pai pra comprar Cueca box da Calvin Klein, carrinho da Hot Wheels, tudo ali, ó Ah, olha lá o Beatles lá na ponta esquerda Ah, olha o time do cara Olha aquele atacante com cara de debochada ali, ó Com cara de filhinho de papai, pô Ali, o meia dele ali, ó Eu não sei o nome do cara do Atlético de Madrid Tô meio desinformado de futebol Mas vai ser pedreira Mas deve ser uma criança Uma criança que encheu o saco do pai Pra comprar diamantinho Vai tomar passeio, mano Vai tomar passeio Que o Rafão é igual rodeio Pula, 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 pula E bota bola na rede Essa... Que porcaria Ligou a quinta marcha Vambora, Rafão Pra botar do jeito que sabe Essa bola lá dentro Essa bola lá dentro E vai sobrar bola lá dentro Quem sabe O momento é dramático Já começa na pressão, Rafão Vambora, garoto Eu quero ver, eu quero ver Eu quero o que quero o que quero ver, Rafão Eu quero o que quero o que quero ver, Rafão É o Lorde Pedro Ele jogando Vambora, garoto Vambora, garoto Essa bola agora vem aqui por cima Minha nossa, de fato Mas tentou a... Ih, rapaz Aquela jogadinha de lado Lorde Pedro por aqui É perigo Meu Deus, cara É por isso que nós perde Nós tomamos a goleira ali Quase já, meu irmão O goleiro defendeu o caçaco ali, menor O goleiro abriu a perna Que nem uma bailarina E tomou na sacola, menor Boa Sem brincar Sem brincar aqui atrás Boa Eu falo sem brincar Vocês estão rifando bola aí, ó Meu Deus O Matheus Cunha, menor Quase O gol Espetacular Como nós perder pro cara Que tá jogando com o logo do Chelsea Camisa do Inter de Milão Em nome do Flamengo Não tem como perder pro maluco Todo bipolar desse aí Lá embaixo, lá embaixo Boa Aqui embaixo Aqui tá a bola Calma a bola Calma a bola Hein, pai? Respeita a bola Essa bola é lá em cima Cruzamentinho Olha o toque na Impressionando a saída de bola Impressionar, boa Faz pressão Que não vai passar Desce um Um pau de varal na perna do cara ali Não Alvaro 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 Que gol Que gol Que gol Que gol Que gol Que gol A bola desviou, meu irmão Matou o goleiro Que goleiro ruim desse maluco Ele deve tá pistola A criança jogou o carrinho da Rota Ius Na parede Ele tá maluco Porque ele tomou uma falha do goleiro Bisonha, hein Bisonha, meu meneném Olha só, entrou no limbo Lembosa, o goleiro pulou no limbo Essa bola que vai sobrar agora Pra quem que sobra, pra quem que sobra De fato, mas defendeu o goleiro Perigoso, hein Perigoso Essa bola, essa bola lá em cima Agora, Camavinga por aqui Camavinga, ele é perigoso Essa bola vai sobrar com quem Joga na área Começa a distribuir passos aqui Gosta do jogo, time do Ó Ó Dá no pé de quem sabe Ai Meu irmão, esse goleiro é um mão frouxa, mano Tá com o Lennon de gol também O goleiro tá pro nosso time A batida Passou muito perto Ela passou daquele jeito No capricho, no talento Olha só, olha só Perigo agora Retomou bola Driblou, não Não driblou Quem que chega Quem que chega Ninguém chega Menino será de fato Mas agora do jeito que ele sabe trabalhar Essa bola vai chegar Agora em quem Retomou a bola Agora tenta Sair jogando Bora, bora, bora Eles se mandam no ataque Dane quem sabe Volta Que golaço Que golaço Que golaço Que golaço Chupa Filhinho de papai Chupa Seu lixo Seu lixo Lixo Como é que deu o Júlio Não tinha os vidrião das antigas do Júlio Cossê Seu lixo Você é um lixo, rapaz Você não sabe nem jogar um FIFA Aqui, ó Toma Ó Tem cartinha, mas não tem habilidade Toma Quer toma 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 aí, ó Ó, toma Ai Metei um 7x0 nesse aí Pra ele sair chorando, mano Toma Golaço Golaço Lixo Quita seu lixo Quita Seu fraco Você vai quitar seu lixo Vai tomar 7 Você vai quitar seu lixo Você vai quitar desse aí, meu irmão Enfiada perigosa Quero ver Meu Deus E lavei mais Lavei eles de novo Ó o apagão Ó o apagão Ó o apagão aí Nossa, quase que eu meti outro Bora, zagueirão Chega nele Calma, Camavinga Vai perder a bola aí dentro Camavinga A bola era nossa, não era? Até onde eu sabia Aquela bola era pra ser nossa Bola pro Benyeder Benyeder É perigão É perigão Benyeder É perigoso Casagrande Ele é perigoso Casagrande Casão Essa bola pra quem chega agora Lá em cima Lá em cima Lá em cima Agora é gol Agora esquece Uma gaveta Toma Coisa linda Vai quitar, vai quitar Quita seu fraco Quita seu fraco Você é horrível Para de jogar Toxic player O verão está chegando Pra praia Desce geral A novinha Bora, alguém 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 Meu Deus Vem Dembélé Mais um É gol Virou passeio Virou passeio Amigo Lá dele de novo Ele vai quitar Meu amigo Que passeio Temos aqui 5x0 Nossa Esse moleque Não vai voltar Ele vai quitar Ele vai quitar Ele vai continuar Vai tomar uma sacola Aqui De um 7x0 Ele já quitou quase O cara tem que ter coragem Pra continuar jogando Depois de uma sacolada Dessa Depois de uma sacola Dessa E ó Agora tá fingindo Que sabe Que tá querendo Está querendo ensaiar Uma Quem sabe Ali uma Uma reação Mas não vai dar Porque lá Vem ele de novo Amigo Tony Cruz O Kedira Tá na área pedindo É perigoso Vem ele de novo Vem Será que é o Os caras agora Calma Limpo 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 Essa bola Não morata Cortou o primeiro Cortou o segundo Corta daqui Corta de lá E não fica cabal No time Do cara Porque a marcação É absurda Tá botando na rota Fazendo o que quer Amigo Pai aqui O pai tá Tá mestre no Fifa Pai já era Pra tá na divisa 1 Pai já era Pra tá na divisa 1 Lambreta Lambreta E lá vem ele de novo Olha que lá Lá vem ele de novo Botou outra Na rede Lá vem ele de novo Segura que lá Vem eles Segura que lá Vem eles Segura que lá Vem eles Ai Segura que vem Segura que lá Vem eles de novo Entrou na área Pra botar mais um É gol É gol Meu amigo É gol Meu amigo O que que tá acontecendo Que apagão Aconteceu o apagão É o 7x0 O Casagrande tá chorando O Casagrande tá chorando O Ronaldo Fernando Botou o teto na cara dele Tá querendo Secar os lagos Mas não dá É impressionante É o apagão Vem mais E vem mais amigo Se não segurar Vem mais E vem mais amigo Lá vem eles de novo E vem eles E vem eles E lá vem eles de novo Lá vem eles de novo A batida É gol É gol Lá vem eles de novo É 8x0 Quitou No Quitou Nói de Pedro tá em choque O paredão do Rafão Ele mesmo É o paredão do Rafão Qual que vai ser o time Comenta aí times Sugestões de nome Pra o time Do Ultimate Team Tropa do Canela De Bicho Pau Pitbull da Marilu Vai Vai tomar Lambreta Agora eles fazem O que eles querem com a bola Ó Agora é a hora Que eles fazem O que querem com a bola Pede a bola Quem sabe O gol de honra Vou nem deixar Fazer o de honra Menor Ó o Decoquer Ó o Decoquer Começa a cera Ó o Decoquer Boa o Decoquer Começa a brincar Que tá fácil Começa a brincar Ó Essa bola vai ser lá Essa bola vai ser lá Nossa Matou na mão Menor Nossa Senhora Mas matei muito Na mão ali Não sei se vocês viram O cara puxou Meio palmo de Meu amigo O que que tá acontecendo Aqui meu amigo O que que tá acontecendo Aqui meu amigo É um passeio Dividida limpa É um passeio Amigo Bora Essa bola é na frente Essa bola é na frente Ah aí Era o 9x0 Era o 9x0 Era o 9x0 E aí é perigo Aí segura a mágica Aí é perigo Aí é perigo Já meteu O Lambretta A camavinga Outro giros flea Quer dizer Lambretta não Giros flea Famosos giros flea Famosos giros Nossa Senhora Bora 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 É uma sacolada Meu amigo É uma camassada De pau Meu irmão Isso aqui que a gente Tá vendo hoje É uma camassada De pau Meu amigo Passou o primeiro Passou o segundo Ai eu ia tirar O goleiro também O homem tá virando Pro play de FIFA Cadê o 9x0 Torcida aqui é o 9x0 Torcida aqui é o 9x0 Torcida tá querendo O 9x0 Amigo O 9x0 É o 9x0 Amigo Amigo Recebe Morata Por cima Atenção Vem perigo Nossa Nossa Aí tá virando Tá ficando feio de ver Casagrande Tá feio de ver Nossa Senhora O homem tá pro play Ainda não Quitou Ai não quitou ainda Tá tomando o gol De tudo que é jeito Meu amigo Tá tomando o gol De tudo que é jeito E aí vem de novo Lá vem eles de novo Meu Deus Ai o 10x0 Era o 10x0 Arbitragem confirma Mais um minuto de jogo Ah era o 10x0 Que isso Juizão Era o 10x0 Pô E aí agora Vamos ver quantos pontos Tem como mandar Manciazinho Eu queria mandar Manuvidor dele Queria xingar ele Queria falar Você é fraco Você é fraco Vambora Vitória Primeira partida aí Com vitória Rumo A divisão 8 A gente precisa de 4 vitórias A gente tem mais o que? Mais 7 jogos Precisa de mais 4 vitórias O momento agora É delicado meu amigo Ó A gente tá aqui A gente já tem A gente tem mais o que? 1 2 3 Tem 6 jogos por aí Mais ou menos 6 jogos E a gente pode chegar Até o final Que é a divisão de elite Mas aqui também Já começa a ficar só os rimadinhos Aqui na elite Aqui deve ser só os monstros Aqui meu irmão E ganha pacote De jogador lendário Ó Subimos nível Toma Toma XP aí XP que não acaba mais Que que é isso? Ganhamos quase Meu irmão É bom que nós fizemos muito gol Nós ganhamos XP pra caramba Mas é isso rapaziada Essa aí foi nossa primeira vitória No Ultimate Team Do FIFA Se você curtiu aí Essa gameplay Acha que vai ser da hora Fazer uma série aqui De Ultimate Team Aqui no canal Deixa o seu like Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau